O Brasil não está decaindo, o Brasil está apodrecendo. Depois de morto, o Brasil já morreu, gente. A eleição do Bolsonaro poderia ter corrigido isso se o Bolsonaro tivesse prestado atenção no que eu disse. Porque eu, antes da eleição, eu avisei, se você for eleito, você terá contra si organizações poderosíssimas de escala mundial, não é de escala local. Você vai ter toda a mídia internacional contra você, você vai ter organizações bancárias poderosíssimas, fortunas incalculáveis, tudo contra você. Portanto, você tem que preparar uma equipe de intelectuais capacitados para lidar com isso. Ele, em vez de fazer isso, vai confiar em militar que não entende nada disso. Quem é que entende disso, o seu Ramos? Quem é que entende o seu Morão? Não entende nada. Pergunta, seu Morão, quantos livros de marxismo chinês você leu? Ele nunca leu nenhum e não é capaz de ler. Não é capaz de estudar marxismo, porque para estudar marxismo você tem que ler Hegel. Se eu der um livro do Hegel para o Morão ler, ele tem congestão cerebral na página 3. E os outros linais também. Não estão capacitados para lidar com isso. Mas o Bolsonaro teria como achar intelectuais de direita para apoiá-lo ou para ajudá-lo a governar? Para não achar, tem que formá-los. Antes da eleição, ele teve tempo de lutar pela formação deles. Você vira, o povo começou a protestar contra o PT em 2013. Bolsonaro foi eleito em 2018. Teve cinco anos para tentar preparar uma intelectualidade. Em vez disso, ficou só, vamos dizer, excitando ambições de militares. Queriam cargos públicos. E melhorassem o orçamento doméstico. E melhorassem o orçamento doméstico.